Jogos sem fronteiras com Olivier Bonamici Olá Olivier, muito bom dia Então na semana passada tivemos a notícia da morte de Silvio Berlusconi que é sim uma das grandes figuras da política italiana e não só, diria que é uma das grandes figuras políticas mundiais, não é? Sim ou não? Pelo menos é um nome muito importante Agora, nós queremos muito saber como é que se relaciona esta personalidade com o desporto, nomeadamente o uso do futebol porque ele foi presidente do AC Milan Sim, é um fenómeno Berlusconi que me fascina por duas razões porque de facto é uma das figuras mais importantes da política italiana dos últimos 30 anos e nesse segundo ponto sou da ascendência italiana eu vou contar um pouco a relação da minha família com Berlusconi porque mostra um pouco o que é que os italianos sentem por ele mas de facto é impossível entender o fenómeno Berlusconi sem falar dos seus quase 30 anos na presidência do AC Milan no início da sua carreira Berlusconi fez fortuna no ramo imobiliário e mais tarde na televisão e ele que lança no início do ano 70 o Canal E5 o primeiro canal concorrente da Raia e quando lhe perguntavam a sua receita para ganhar tanto dinheiro com a televisão Berlusconi respondia é simples então é o seguinte o número 1 do presunto na Itália não fazia publicidade liguei para o número 3 do presunto e fiz um desconto de 80% o número 3 pagou e passou a ser quase o segundo presunto depois liguei para o segundo presunto passou a fazer publicidade e tornou-se quase o primeiro do presunto depois liguei para o primeiro do presunto e digo então ok, o primeiro do presunto fiz publicidade o resultado todo a gente pagou e isto mostra quem é Berlusconi um empresário na alma ele dirigiu os seus canais de televisão como dirigiu o AC Milan e como dirigiu a Itália ou seja como uma empresa em 1986 então torna-se presidente do AC Milan com quem vai ganhar três Ligas dos Campeões jogadores extraordinários Raikard Gurit Van Basten Maldini Baresi e sobretudo uma ideia como numa empresa o coletivo deve prevalecer sobre as individualidades e uma vez que o Milan o AC Milan tem 8 milhões de tifosi ou seja de adeptos Berlusconi vai entender que isso pode ter um peso ao nível político isto ali vale também em Portugal quando tens milhões de adeptos eventualmente podes te lançar mais facilmente na política e nos anos 90 ele vai perceber a Itália vive uma crise política com a queda do comunismo e da democracia cristã e então ele vai pensar ok vou me lançar e o que é curioso é que na televisão italiana em 94 ele vai usar esta metáfora eu decidi descer no relevado ou seja eu decidi entrar na política e continuando nas metáforas como é que se chamava o partido político que ele vai criar força Itália força Itália parece até um iniciativo de futebol força Itália e como é que ele chamava os candidatos do seu partido também isto era muito curioso muitas vezes ele dizia este é o ponta de lança acaba o trabalho este é o médio defensivo é o trabalhador da sombra portanto sempre metáforas ligadas ao futebol e quando vai governar a Itália nove anos no total ele não hesita em direto a televisão a ligar a ligar nos seus próprios canais a dar a sua opinião sobre a equipa do AC Milão Berlusconi é o símbolo achei super interessante do que um sociólogo chama o capixalismo o que é que é o capixalismo? é o capitalismo que usa o pixel ou seja que usa a imagem que é interessante o capixalismo e quando vende em 2017 o AC Milão Berlusconi compra logo um outro clube do terceiro escarão do futebol italiano o clube de Monza e agora assim mesmo o que ele vai dizer ele vai avisar os jogadores cuidado comigo os cabelos têm que ser bem rajadinhos não haverá cabelos compridos nem barbas nem brincos nem tatuagem e lá lembrei-me uau a minha avó adorava o discurso ultraconservador sim porque quando eu ia para a Itália e havia sempre esta divisão e perguntava-se por que raio vocês gostam tanto dele e ele mentiu várias vezes ele teve relacionado sim sim com escândalos muitos sim eles diziam uma parte da minha família diziam-me ele é igual ele é igual na vida real do que na vida política empresarial que é o lado bom do populismo ele não era igual igual na vida todos os dias não é mas claro quando eu dizia esta parte da minha família que o Berlusconi foi o primeiro a ter quebrado a barreira entre o centro-direito e a extrema-direita eles não gostavam nada e a resposta dele era sempre a mesma Olivier Cala-te e come a maçã foi o que ele fez o Berlusconi na verdade quebrou esta barreira entre o centro-direito e a extrema-direita